Fala meus queridos, minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Taosia, The Divine Force, pessoal. E no último episódio, a gente conheceu a Nina, a nossa nova companheira de equipe aí. Ela que vai ser a nossa curandeira barra médica da equipe, né? E descobrimos um pouco da história dela, pessoal. Aparentemente ela conhece a Letícia e o Albert, ou Albert, como eu costumo chamar, né? Quando era criança, né? Por causa do pai dela e o pai da Letícia. E parece que o pai dela se foi há 15 anos atrás, né? E agora ela meio que tá se propondo a se juntar à nossa equipe. Então, pessoal, vamos começar com ela aqui. Bom, o Wei falou pra Nina sobre a nave dele, né? O que aconteceu. E também os amigos que caíram aqui nesse mundo, né? Que a gente vai buscar eles, tentar encontrá-los, né? Que é um dos nossos objetivos. E agora vamos testar a Nina. Ah, lá vem esse bicho. Eu dei esse bicho. Aqueles caras que ficam voando ali, se eu não tô enganado. Eles têm essa habilidade de terra, que meio que neutraliza as nossas habilidades. Causa bastante dano, como vocês podem ver. Bom, eu vou curar aqui pra ver como é que enche. É razoável, né? Não é tão lento, mas também não é tão rápido. Eu imagino que quando melhorar essa habilidade, vai ser muito útil. Pra curar mais rápido e dar mais vida, né? Como ela é full support, diferente dos outros personagens, vai ser interessante a gente jogar com ela. Agora, uma coisa que eu tô curioso é... Será que existe outro personagem que vai ter essa habilidade de cura, igual a Nina? Ou só é ela na equipe? Porque se for só ela, ela vai ter que sempre estar na nossa equipe, né? Pra equilibrar as coisas. Eu espero que tenha outro personagem de cura também, né? Geralmente tem dois, né? Nesses jogos assim. Aqui os Cocumelo. Bom, pelo menos o que eu tô vendo... É que os outros personagens... Ah, lá vem, mano. Eu odeio esse ataque, cara. Eles enterram. O que eu tô vendo, os outros personagens, eles estão dando conta, né? Eu não preciso controlar eles pra poder eliminar os inimigos. Eu tô vendo aqui o alvo? Eu não sei que tipo de habilidade é essa de buff que eu dou nos personagens, mas né? Deve aumentar a força. Provavelmente velocidade, alguma coisa assim. Eu ainda não dei uma olhada nas habilidades dos personagens assim. que os atributos é mais inimigos aqui é sempre bom a gente tá lá vem tem um bicho que joga esse espécie de furacão esse tornado zinho aí ó e persegue a gente não é e parece que ela causa dano com esse sino né também logo quebrar depois da escada aqui ó ela não quebrou mas é horrível de dar conta e minha vida mano encheu um curioso e eu vou ter mais inimigos por aqui tem aqui ó e ver se vai curar minha vida não curou agora por quê e ixi cara olha o dano que eu tomei aqui será que eu só curo quando eu tô com os aliados curando eles cara já que é um troca-troca de habilidades estranho né não me curei sozinho o boca eu tenho um tem de cura né eu nem fiz nada nessa hora nesse combate aí eu fui praticamente derrotado por causa dos bichos a gente que fica usando esse elemento terra chato do caramba tem mais aqui ó geralmente esses caras que ficam voando né que usa essa habilidade de terra aí só quebrar a defesa deles olha ela causa dano mano eu achei que ele ia dar só de suporte não mas ela causa um daninho consegue eliminar os inimigos usando o sino dela né e ela meio que dá uma onda de é vamos dizer uma onda de som né pelo que parece esse sino dela aí causa dano uma coisa que eu não gostei muito nesse game eu não sei se vai mudar a medida que a gente for avançando né mas uma coisa que eu não gostei nesse game essa aparência que ele tem de fumaça assim ó de deserto assim essa fumaça branca embora a gente tá meio que num lugar deserto né mas eu não gostei disso cara eu já diminui o gama do game pra ver se tira mais dessa parte branca aí não tira não cara vou tentar me curar aqui pra ver eu gosto da dancinha dela é bem legal deixa eu ver perto do ó ela não tá curando ó estranho né ela não está curando é isso mesmo ó ela cura quando tá com outros aliados cara que estranha essa habilidade e ela não cura sozinha ela mesma ela cura quando tá com outros porque isso será vocês perceberam né isso vai ser um problema pra gente se ela só consegue se curar quando tá com outros aí na hora que a gente estiver enfrentando um boss complicado hein então se um boss atacar a gente e derrotar todos os nossos aliados a gente não se cura com essa habilidade é isso mesmo jogo estranho cara primeira vez que eu vejo uma hila que não se cura sozinho eu vou ter que dar uma olhada nessa habilidade dela pra ver o que de fato ela faz mesmo porque que ela só cura quando tá com aliados olha não curou se bem que eu tô com a vida cheia agora o inimigo já vem e tá com esse poder ah mas não tirou nada ah vacilando tomo um sino aqui que abre as suas defesas maravilha maravilha chegamos na outra cidade é bem parecida a fachada né da cidade com a outra são muito parecida a outra coisa que eu fiz na configuração além de tentar tirar o gama pra não ficar tão branco essa tela assim né essa meio que espécie que parece que é uma neblina uma fumaça que tá no cenário foi aproximar a câmera do personagem é por isso que eles ficam próximos quando estão parados e a câmera era bem mais atrás né e eu geralmente gosto de jogar assim com o personagem próximo não gosto muito do personagem muito longe assim da câmera e como o jogo tem aquela capacidade de a câmera dele é meio que se movimenta de acordo com o que você tá fazendo né quando você tá parado ela aproxima e quando você tá em combate ela afasta então é bom que você desperto do personagem esse negocinho é chato hein se a gente não ficar mirando direito cara já viu né a gente fica perdendo um bom tempo tentando pegar isso bom chegamos aqui na nossa outra cidade Heitao acho que é Heitao bom vamos ver aqui a cidade a cidade de Heitao é um porto bonito hein bonito hein eu tinha que ir para o chloe você sabe eu sei eu sei nós devemos fazer para o pio se qualquer ferro que tenha sucesso feito a cruz eles estarão lá como você Nina você legal com ir para o porto? claro eu precisava ir para o porto também então não tem que ter desculpas aqui beleza beleza nova cidade pessoal Heitao acho que é Heitao não sei falar esse nome é uma cidade portuária será que a gente vai ter um navio para a gente viajar pelo mundo afora aí cara seria interessante hein viajar para outro continente estou curioso para a gente pegar um navio assim sei lá bom estou procurando aqui pessoal esses cristais né que geralmente fica em cima do telhado para a gente não perder nada vou ter um negócio para quebrar aqui ó uns vasos eu vi mais ali já e um item de cura eu acho ah não é um acessório olha como fica meio fumacento na cidade também ó essa espécie parece uma neblina se bem que esse lugar é deserto né então faria sentido ter esse clima assim meio nevoado né mas eu confesso que isso daí perturba as vezes tá se você estiver jogando de noite e apagar a luz meio que deixa a gente o olho da gente começa a ficar meio vermelho né de ficar olhando para ele mas é uma tendência nos games né que você vê que eles usam essa espécie de esse espécie de efeito né geralmente tem muito desse efeito assim gráfico de neblina nos jogos eu particularmente não curto tá mas né não tem como tirar então deixa quieto olha tem um negócio ali bom vamos chegar lá para ver o que que é uma espécie de galhos aí ó será que o Raymond quebra isso aqui? deixa eu ver não então não sei ou é uma missão que a gente vai fazer aqui ou talvez seja algum personagem específico que use fogo para poder quebrar esses galhos aí essas raízes né esses espinhos na verdade é os espinhos bom vou continuar dando uma olhada aqui nos telhados para ver se a gente encontra mais cristal 30 raízes não deveria ser do meu conhecimento é sempre quebra talvez isso é uma investigação estou vendo ali na frente ó subir aqui opa bastante jarros aqui para a gente quebrar eu quero encontrar baúzinho o que que tem no baúzinho acessório mais acessório eu tenho que depois dar uma olhada nesses acessórios aí para eu poder equipar os personagens acessórios não tem mais nada será de cristal cara legal essa cidade a fachada lá fora é a mesma né mas dentro ela é diferente esse cara aí com essa roupa parece um personagem também uma coisa que eu achei interessante que os npcs tem npc que ele tem muita vida né cara eles parecem muito personagem do próprio jogo assim jogável eu achei diferenciado geralmente os npcs são mais apagados assim nos games né mas não tem alguns que chamam atenção até bom acho que não tem mais nada o negócio agora é ir para a missão né ah tem um logista aqui vamos ver o que ele tem talvez ele tenha novas armas é só curar a Nina aqui mais uma curinha encher a vida dela toda né que a gente aproveita e compra mais item de cura bom armas só encher aqui ó já tá cheio 20, 20, 20 né e aqui nós temos as armas ó eu acho que eu tô com a arma mais forte dele né até então que tá vendendo na loja é a arma mais forte deles é não aumenta nenhum atributo então significa que as nossas armas são as mais fortes atualmente aí do bem será que a medida que a gente vai avançando vai liberando mais equipamento para comprar eu sei que de cidade em cidade vai liberando né a medida que a gente vai avançando mas nessa loja aí será que vai ter mais pra frente equipamento novo que a gente pode comprar seria interessante então nosso objetivo é aqui ó o 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 Se eu fosse, preços não estaria por cima do pão. Eu nem posso colocar comida na mesa mesmo. Talvez essas rumores sobre a guerra não sejam tão longe. Apenas esqueçam que Kato e o capital ainda existem. Você vai dormir melhor na noite. Acho que as leis de suporte e demanda se aplicam não importa qual planeta você está. Distro vai abaixo e preços aumentam. Falando sobre isso, nós vimos aqui para comprar coisas, certo? Vamos até poder fazer isso? Não estou realmente certeza. Eu não pensava que as leis de suporte fossem fechadas quando saímos. Então, nós talvez estaríamos em problema. Gostaria se eu chegar na infrima agora? É bem aqui, e eu não quero riscá-me agora. Oh, você não pode ser sério! Não há nenhum navio que estão correndo? O que está acontecendo? Quando eles vão fazer de novo? Eu, sinceramente, não posso dizer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Temporarão? Não há nada que você pode fazer? Eu não posso fazer muito se os navios não se avalarem. Eu tenho a melhor ideia. Você precisa de um capital imperial. O que? Você tem que desistir e desistirá-se em alguém. O que? 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 Eu disse que o regular serviço está suspendo! O que? O que? O que você deveria fazer se seus estupidos são tão chiquinho para lançar? Você vai ter que pensar em algo, velh. Uma mulher mais excêntrica, por favor de uma palavra melhor. Sim, você pode dizer isso de novo. Hey, parece que ela pode derrotar algo. Oh, um ring! Eu acredito que esse símbolo representa as vineyards, uma família bem conhecida em Delric. Vila Delric, né? Bom, desde que a gente encontrou, eu acho que devemos retorná-la. É interessante o design daquela personagem ali, aquela NPC. Acho que devemos tentar enviar isso quando estivermos em Delric. Ela tem um design de tipo uma personagem jogável do game. Olha o gatinho aqui, fofinho. Ela deixou cair o anel dela. Provavelmente a gente vai devolver para ela e vai iniciar algum tipo de missão. Parece que ela é algum tipo de lojista, alguma coisa assim. E eu sei onde ela trabalha, tá? Na cidade anterior que a gente conheceu a Nina. Eu vi a casa dela, a loja dela, eu acho. Eu acho que há três. O bairro na outra parte da plaza é o hospital. Bom, vamos no hospital da cidade agora. Falar com o médico daqui, né? Boa tarde. Está o Dr. Vanell aqui? Se não é a pequena Nina. Eu ouvi que esses monstros eram bastante um monte. Espera, você fez? Como? Quando os produtos não estão chegando, os seus ears tendem a percá-lo com notícias que podem afetar a sua linha. Então, a sua renda é baixa, né? Eu tenho o suficiente para o tempo. Espere um pouco. Eu vou te dar o usual. Eu não quero ser rosto, mas se tudo o que estamos fazendo é pegar algumas drogas, me lembre-me de porquê você quisermos a tag-a-la? Desculpa, não é a razão real. Tem algo que eu quero Leticia ver. Desculpa por o tempo. Por que a longa face, Nina? Se não tem muito problema, podemos ver o paciente? Ah, sua doença é bastante avançada. Só não se aproxima de você. Eu vou ter certeza de não. Se tudo bem, eu gostaria de mostrar você tudo algo. É a razão real? 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 Já está reclamando as vidas de 20 pessoas, e não mostra o somente de descanso. São isso? Deu? Deu. Se não, posso te conviver? Eu venho com você para a capital? Eu preciso visitar o Semiomanci Consortium. O que exatamente é isso? A principal instituição onde o trabalho de semi-omântico é realizado. Ela tem as melhores facilities no Reino. O objetivo que eu estava falando, é para curar Helgar. E para fazer isso, eu preciso aprender muito mais sobre Iatromancia. Por favor, eu só quero resumir o mundo da doença que matou meu pai. O reino é, o Maestro Marcos vai aprofundar disso. Se ele não, eu nunca aprendi muito sobre isso, e mais pessoas morrerão. Eu não posso deixar essa doença mais longe do que ela já tem. Dr. Izan e eu só podemos fazer tanto por nós mesmos. Eu entendo a sua preocupação, mas isso não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para conviver o Dr. para declarar o Maestro Felgrid's para o que eu sou. Eu, pessoalmente, não tenho problema com você para o Consorium. Mas, se isso é irreparável a sua relação com o Dr. Izan, isso iria derrubar o todo o objetivo deste emprego. Eu não sei, eu chamo isso um sentimento de sangue, mas eu realmente confio que Marcos é tão forte de uma pessoa. Você é? De qualquer forma, vamos para Delric. A gente não vai nos dar um favor com ele. Você está bem, mas não é como se nós ganhamos algo por estarmos no Reino. Al Baird! E o Al Baird ficou doente, hein? E o Al Baird ficou doente, hein? Um pouco fatigado, aparentemente. Bom ouvir. O Dr. também sugere que o Maestro Izan olhasse ele quando voltemos ao Delric. Beleza. Beleza, a gente vai dormir e depois a gente volta aqui para checar o Al Baird. Uma coisa que eu achei legal também nesse game é a transição de entrar nos lugares. Você vê, ó. É automático, né? Não tem aquele load, assim, para você entrar nos lugares. Nem quando você sai dos lugares para a cidade, né? Bolinha aqui, delícia. Se bem que vai ser uma torta. Simplesmente deliciosa. Salvamos. Então vamos lá voltar com o Al Baird. Olha a transição da porta, né? É instantânea, cara. Que legal isso aí. Só quando é de região para região que tem um carregamento. Obrigado por olhando para mim, Ritch. E desculpe ter sido um descomendor. Especialmente para você, Nina. Você está absolutamente certeza que você está bem? Eu estou. E você não me vê no meu bairro de novo. Bluster, se quiser. Você não vai me matá-lo de sua viagem para o Dr. Izan. Claro. Periga o pensamento. Ok, então. Vamos voltar e voltar para Delric. É suposto que uma loja da menina ou algo em Delric. A gente está no lado esquerdo da vila, no topo da liga. É um casto. Olha, o doutor está esperando a gente aqui. Pai da Nina, né? Nina! Aqui você vai, doctor. A, ah, medicina que você pediu e tudo isso. Não ouviu-me, eu, missy. E o que é o nome de tudo que você faz aqui? Maester, não se engane com Nina. Ela só me trouxe aqui para ver você como paciente. Eu ouvi-me certo? O Dr. Vanell me examinou em arma. Mas, ele sugeriu que eu tenha uma opinião de você. Estas são para você. A referência e os meus dados médicos. Eu vou ver o que eu posso fazer. A prosthética, huh? Isso durou 14 anos? Ninguém mais do que Midas, e ele teria falado por anos atrás. Mas mesmo ele não conseguiu manter isso de deterioração. Ele criou essa prosthética usando semiomancia. Ela foi criada para crescer com a sua wear, como é a verdadeira carne. Espera, então não só move como uma arma normal, ela crescer como uma, também? Como isso não é a inventação do século? Se apenas todos os que você fossem como você, após a sua unveil, as coisas seriam muito diferente. Maester Izen... Você pode colocar sua arma de volta. Eu vejo tudo que eu preciso. Eu aprecio o referência do Vanell, mas eu não sei sobre essa arma. Midas, no outro lado. Eu entendo. Ok, eu vou te dizer. Midas agora mora na cidade de Aida. Ele é a sua única esperança para arrumar a prosthética de Albert. Muito obrigado! Uma palavra de caution, ele é uma pessoa peculiar. Ele foi ele que o Conselho dirigiu seu ire para anos atrás. Ele não será uma tarefa simples. Nem nos afirma. Obrigado novamente. Eu sei que você não precisava nos dizer. Algum resposta de hiatromancer na minha posição seria. Espera, então... Isso significa que nós estamos deixando agora? Sim. Tem tempo é da essência e Maester Felgrid é integrado à nossa missão. Nós não conseguimos gastar um momento. Oh, eu... Eu acho que isso faz sentido. Então... Como eu digo isso? Nina... Não se preocupe, porque eu estaria honrada se você nos juntasse. A mais alias que eu tenho nesse emprego, a mais melhor. Você ouviu a princesa. Agora veja se o doc é legal com ela. Ah... 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 Ok, eu vou. Então eu acho que... Ah... Leticia... Eu vou estar com você em um momento. Dr. Izan. Eu posso te perguntar alguma coisa? Claro... O que é isso? Bom, vamos dar espaço para a Nina conversar com o pai dela, né? Ela vai se despedir dele, dizer que ela vai com a gente viajar, né? Vamos dar tempo para ela se preparar. E aqui, pessoal, fica a loja que eu falei, ó. Da personagem que a gente conheceu na outra cidade. Olha o dedão aí, ó. Vamos ver se ela tá aqui. Ela tá, ó. Bom, mas eu não vou falar com o Raymond, não. Vou falar com a Nina. Trazer a Nina, na verdade, para falar com ela. Como a gente tá jogando com a Nina, né? Vou esperar a Nina voltar. E aí a gente conhece essa personagem aí. Vou entrar na loja ali. E provavelmente a Nina vai já estar preparada para ir, né? Olha, acho que já, ó. A Nina está provavelmente terminando com a sua conversa até agora. Vamos voltar para a infirmaria, então? Bom, vamos voltar lá. É hora de levar a Nina com a gente nas nossas viagens. Lá é hora de levar a Nina. É hora de levar a Nina. Deixa eu continuar com a gente, ó. A gente não sabe que se não afirmar o segundo. Não vai levar a uma princesa. Mas... como você sabia que ele daria o seu convite? Eu só sei que isso é como os pais são. Eles não querem que os filhos de seus filhos experimentem as mesmas dificuldades que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, parte de eles quer que os filhos de seus filhos seguissem em seus caminhos. É no seu sangue. E eu deveria saber melhor do que a maioria. Eu segui em meu pai. Obviamente, os maestres estavam bem assustados na família roda. O que provavelmente acontece por pelo menos uma razão por que seu filho velho nunca mencionou nada sobre seu passado. De qualquer forma, ele ainda deixou você essa montanha de pesquisa, sem dúvida que você tenha decidido se tornar um eatromancer como ele. Além disso, Dr. Izin você fez seu aprendizagem. O que eu estou tentando dizer é que ambos são mais do que felizes em te apoiar em sua decisão. Você acha? Eu acho que eles teriam. Bem, se nos levar um dia para o Rifle para convidar o Doc, quem sabe o que vai levar para convidar o Midas. Então, vamos lá. Sim. Eu estou indo, pai. Até mais. Beleza? A Nina voltou para a nossa equipe. Então, confia isso para mim. E vamos falar com a personagem lá? Entregar o anel para ela? Espero que não estamos intrudindo. Não sei se você está acontecendo. Não sei se ela é uma personagem de outro jogo. Pode ser até que ela seja personagem de outro jogo. E aí, você tem que perder isso? O que? E aí, você tem que perder isso? E aí, você tem que perder isso? E aí, você tem que perder isso? Bom, como eu havia dito, ela deu uma missão para a gente. E o design dela, cara, é muito legal, cara. Ela parece muito uma personagem jogável. Eu acho que se ela fosse uma personagem jogável, ela seria uma espécie de maga, alguma coisa assim, já que ela usa essa arma aí bem inusitada, né? Bom, pessoal, então é isso. Vou finalizar aqui. Uma ótima quita pela vocês. Uma excelente semana. E, a partir daqui, a gente continua. No próximo capítulo, a gente vai em direção a uma nova cidade. Onde a gente vai conhecer o Midas, né? Esse que é outro personagem da nossa equipe. Que vai se juntar a gente, provavelmente. Então, pessoal, vou indo lá. Um forte abraço. E até a próxima. Eu... Fui!